Yo, pediste desculpa, mas qual culpa? A tua beleza me insulta, eu quero que pra minha wife não te queira pra cama zutra A tua cabeça ou o sentimento do teu coração oculta O space do love está preenchido, eu não estou na recruta A vida às vezes pode ser uma puta, uma luta constante Mais um avante preocupante, muitos elementos mas nenhum é relevante Para aquilo que tu sentes, pretendes, se é que me entendes Não quero que sejas mais uma com vodka que me trai Dá a desculpa que estava com a moca, por isso bota confiança Bota calor, bota amor, abre os braços pra mim Como abrir o cristo retentor, e todo o lixo que tens pra trás bota no contentor E estou eu à procura do teu interior mais íntimo A tentar perceber cada centímetro, a correr por ti como se fosse um atleta olímpico A tentar conquistar todas as frentes, já te conheço tão bem Quando falas verdade, quando mentes, relações têm várias fases Para raparigas e rapazes, mas não todos são capazes O trupe passar as divergências, por isso ofereces consequências De amor a aparências, relação com latência Pessoal sem paciência, amor sem essência Yo, LA A, dois mil e dois, ah Freestyle, Zabafo A, dois mil e dois, ah 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 A, dois mil e dois, ah